Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andariri e no vídeo de hoje se confere mais uma aventura de We Happy Few. Dessa vez eu trago pra vocês a segunda parte do vídeo. Se você não viu a primeira, corre lá pra assistir a primeira parte e entender o que tá acontecendo. Mas é mais ou menos isso o que acontece. Estamos na Inglaterra, década de 60, 20 anos da Segunda Guerra Mundial e o mundo ali vive uma alegria através da pílula. Ou seja, todo mundo trabalha e só é feliz tomando uma pílula. A gente parou de tomar essa pílula, fomos expulsos e aqui estamos numa terra das pessoas que não tomam a pílula da felicidade. São muito tristes. E aqui, cara, a gente tem que descobrir uma maneira de voltar pra terra das pessoas felizes sem estar tomando a pílula. Então vai ser um pouco difícil. A gente tem que passar por umas pontes, cara. Tem uma ponte principal que vocês viram no vídeo passado que é da polícia. Precisa de um Power Cell que a gente tem que encontrar. E também tem um tal de Key Card que aqui na missão diz que é pra pegar. Que é pra fazer o seguinte, obtenha um Constable Key Card e obtenha um Power Cell. Vamos tentar catar esse Constable Key Card porque parece que pra fazer... Pra abrir uma ponte precisa primeiro do Key, da chave e depois precisa da Power Cell. Eu não sei muito bem. E vocês no vídeo anterior me disseram que o Power Cell se encontra nas casas. Então vamos ter que vasculhar algumas casas. Esquenta, mulher! Tô falando aqui no vídeo! Então vamos passar pra outra ponte ali pra tentar achar um Constable Key Card. Vamos ver como é que vai ser isso tudo, cara. E você, mulher? Tudo bem? O que que é isso aqui? Soy Agents Only. Special Operations Executivo. O que que seria isso, cara? Não tem como entrar, não. Pula aqui. Ah, consegui pular. Beleza. O cara tá preso! O cara tá preso! Você é o novo agente, não é? Alfie, o que é o nome dele? Great! Aqui são os outros agentes. Esse é o Charlie Croker, Jack Carter, Gonville Bromhead, Joe Bandeleur, e Nigel Power. Mas estamos perdendo o Peachy. Peachy Carnahan. Ele está sendo cidnapedo. E você tem que rescatar ele, ok? Brilhante! Aqui é tudo que você precisa para rescatar o Peachy. Ele me deu um Jimmy Barr, cara. Isso aqui é pra arrombar umas casas, beleza. E ele tá precisando do ursinho dele que sumiu, meu irmão. Que parada bizarra. Será que ele vai me dar algum item? Será que ele vai me dar um Power Cell? Uma chave, de repente? Não, não, você se sente. Vamos ver. Vamos achar, cara. Vamos achar alguma coisa aqui. Vamos acertar os Peachy. Ele tá procurando o Peachy. Tudo bem, Peachy. Vamos pra essas casas aqui do lado, pra ver se a gente encontra alguma coisa. Casa abandonada. Cadê? Tem uma aqui atrás da gente. E outra na direita. Vamos dar uma olhada nelas. Essa aqui tá abandonada. Dá pra entrar. Maravilha. O que que temos aqui? Power Cell vazio, cara. Duct tape, metal, pique. Vamos pegar tudo isso aqui, pra poder fazer item. Ok. E pula aqui. Ok. O que que tem pra cá? Nada. Nada. Nada é gás pra cá. Tem mais uma casa aqui. Tem uma casa acesa. Vamos dar uma olhada nessa aqui. E aí, meu irmão? Tudo dando paz? Calma, meu irmão. Calma, meu irmão. Vamos derrubar ele. Três, dois, um. Derrubar ele. Derrubou um maluco. Agora, vamos jogar ele aqui no canto? Joga, joga, joga ele aqui. Vamos procurar ele. O que que ele tem? Power Cell vazio. Uma pílula. Ok. Rouba tudo. Já tá derrubado mesmo. Seringa. Ok. Nada pra cá. E aqui? Cantil. Expansão do kit. O que que é isso? Expansão do kit. Use para poder abrir um inventário adicional. Show. Maravilha. Mais um espaço aqui pra gente. Legal, cara. Isso é muito útil. Vamos ver aqui se a gente encontra alguma coisa. Moeda. Moeda na privada. Realmente, a galera caga ouro aqui. Eu cago dinheiro, literalmente. Isso aqui. Pó. Carvão. A cama pra se esconder. Pão. Isso aqui dá pra fazer alguma coisa interessante. Deixa eu dar uma olhada. Dá pra fazer um Jimmy Bar. Vamos fazer mais um Jimmy Bar. Que é pra poder arrombar as casas. Que tiver na frente. Show. Vamos embora daqui. O que que é isso aqui, cara? Brilhando no meio da praça. Vamos dar uma olhada. Uma mesa. Uma mala. Olha. Realimbim pra se curar. Legal. Temos alguma coisa por aqui? Uma mala. Simplesmente uma mala. Agora vamos seguir por essa praça. Que baú é esse, cara? Vamos seguindo. Eu tô cansado. Eu preciso dormir. Eu não vou deixar os meus olhos abertos. Vou forçar isso aqui. O que que tem aqui dentro? Moeda. Até agora eu não sei pra que a gente tem moeda nesse jogo. Se eu não compra nada por enquanto. Ah, talvez no mundo da alegria a gente use dinheiro. Legal, legal. Mundo da alegria. A gente tá morando no mundo da tristeza. Metal Beats. Tô com sede. Eu preciso tomar uma água já já. Ah, água. Finalmente. Tem uma casa abandonada aqui. Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro, cara. Metal. Duct tape. Opa, um bastão pra dar porrada. Aí sim, cara. Um bastão de cricket. Tira a arma da mão. Porque senão eles vão achar que a gente ia bater em alguém. Vamos subir aqui e ver se acha alguma coisa. Explorando a noite. Opa, olha quanta coisa. Gente, sim. Aí sim, cara. Duct tape. Pila. Hum, muita coisa boa aqui. Muita coisa boa. A gente tá cansado, cara. Vamos aproveitar que tem uma cama aqui e vamos dormir. Vamos dormir umas oito horinhas aqui. Não, dá menos. Dá mais, sei lá, cinco horas. Pra restabelecer a energia. Show. A nossa fome aumenta e a sede também. Tem uma mulher aqui, cara. Deixa eu derrubar ela. Deixa eu derrubar ela. Três, dois, um. Vai. Derruba a mulher. Derruba a mulher. Agarra ela. Agarra ela. Joga ela aqui atrás. A gente fica com muita fome, cara, quando derrubar uma pessoa. Joga ela aqui. Sou assassino de pessoas. Eu realmente preciso isso. Seringua e bastão. Ok. Aprendi a fazer o Double Knocker. Legal, cara. Uma arma mais potente que a nossa. Vamos aqui pegar essa outra pessoa também. Aproveitar que você tá derrubada e... De cor, se vai. Não tem nada pessoal. Diz. Tudo bem. Joga ela aqui atrás. Agarra ele. Seringa e batata. Aproveitar que ele tá aqui e tá com comida. Vamos comer essa batata. Eu acho que eu vou comer essa batata. Só que ela tá podre. Esqueci disso. Tudo bem. Já que tá podre, cara. Já vai e come essa outra maçã aqui. Não tem jeito. Vai assim mesmo. Depois a gente vomita aí em algum canto. Olha, a gente tá tremendo aqui de... Antes de vômito. Que bizarro. Ah, eu tô passando mal, cara. Eu tô passando mal do vômito. Caraca, eu tô vomitando, gente. Eu preciso tomar alguma coisa. Eu tô desidratado. Ah, eu tenho algum remédio pra isso? Joy Pila da Alegria. É... Pão. Come um pão. Não, um pão não adianta nada, cara. O que que é isso aqui? Healing Beam pra curar a vida. Eu não tenho nada pra curar esse nosso vômito. Essa ansa de vômito. Deixa eu tentar beber alguma coisa. Pra poder não ficar desidratado. Bebe água filtrada, pelo menos. Pronto, água filtrada melhorou. Agora acho que o vômito tá passando. Beleza. Ah, tá vomitando ainda. Para de vomitar, cara. Meu Deus, como assim? Eu tô morrendo de sede. Bebe mais uma água. Bebe água. Agora come esse pão. Caraca, velho. Eu nunca mais vou comer coisa podre na minha vida. Pronto. Agora sim. Acho que passou o vômito. Talvez eu possa encontrar um pão. Ai, meu Deus. Tá, passou. Passou o vômito. Acho que tá passando. Beleza. Eu tô cansado agora. Essa é uma outra ponte, galera. Que a gente tem que passar. E essa ponte aqui que precisa do Constable Keycard. E eu não sei se a gente vai achar por aqui. A gente não pode passar. Eu tô vomitando ainda, cara. Fala sério, velho. Eu tô morrendo de sede. A cada vômito que eu dou... Calma aí. Bebe água. Eu tô sem água. Cacete, cara. O que eu faço na minha vida? Eu tô com sede ainda. Preciso de alguma água. Cadê a água? Cadê a água daqui? Tem água aqui na frente. Vai, vai, vai. Corre pra lá. É difícil esse jogo, cara. Ah, eu tô vomitando ainda. Mais. Não. Meu Deus. Eu tô ficando... Sem... Sem sentir nada. Será que se eu tomar a vodka, aumenta a minha... A minha sede, cara? Ou diminui? Para de vomitar, cara. Eu tô com fome agora. Eu tô perdendo vida. Vai, cacete. Não morre esse, não. Não morre esse, não. Cara, que perrengue. Vai. Vai, cara. Ai, meu Deus. Cadê a água? Tá aqui. Tá por aqui a água. Não. Eu tô... Ai, meu Deus do céu. Eu tô... Eu tô... Eu vou desmaiar. Eu vou desmaiar. Antes. Antes que desmaie. Pega a água. Pega a água. Aqui. Aqui. Ai, meu Deus do céu. Nossa, eu desmaiei, cara. Eu desmaiei. Na... Na bica. Eu desmaiei na bica. Não, 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 não. Eu morri. Eu morri? Ah! Eu perdi meu duct tape. Ai, meu Deus. Tudo bem. Dei essa televisão bizarra, cara. Meu Deus do céu. Pega os suprimentos médicos que a gente tem aqui guardado. Nossa, cara. Por essa eu não esperava. Que eu ia morrer por causa daquela podre maçã, cara. Mas tudo bem. Vamos seguindo. Opa, tem uma casa aqui. Iluminada. Vamos ver o que tem aqui dentro. Wild piquenique. Piquenique selvagem. Que parada é essa, meu irmão? Piquenique selvagem? Wild piquenique. Lord of the chest obtém loot. Abaixe o cesto para poder ganhar o loot. Como assim? Tá. Tá. Tudo bem. Só pode ser isso aqui. Gira, 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 gira. Ok. Maravilha. Eita, 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 eita. Bandido, não. Calma aí. Bate. Não sei, cara, o que tá acontecendo aqui. É pra derrubar as pessoas? Calma. Ela vai atacar. Toma. Toma, safada. Morreu? Por favor, não me machuque. É ruim, hein. Toma. No socão, então, pra não estragar as paradas. Beleza. Preciso de pick lock agora pra poder roubar isso. Vamos, vamos, vamos. O que temos aqui? Moedas. Ah, cara. Tá de brincadeira. Pick up tough guy. Reduziu a chance de contrair comida envenenada por 15%. Isso é bom. Isso foi muito bom achar aqui. Maçã podre. O que temos aqui? Só coisa podre, cara. Só coisa podre. Meu Deus. Que que é esse piquenique bizarro. E você? O que que você tem? Cantil e pedra. E essa mulher? Mia Rux. Seringa e power cell vazio, cara. Pedaço de pau. Ok. O que é que eu saio daqui agora? Não eram três caras? Eram três pessoas. É um, dois. Cadê o terceiro? Que eu derrubei. Sumiu. Não eram três pessoas? Hold victory right. Ah, tá. Tive que levantar de novo isso. Meu Deus. Pega esse pau aqui também. Que bizarro esse piquenique, cara. Nossa, eu não entendi nada. Vocês entenderam alguma coisa? Foi tipo uma armadilha. Ah, foi uma armadilha. Eles vieram aqui. Botaram coisa podre pra alguém tentar vir aqui. Ih, tem um cara vivo ainda. Que isso? Tá maluco? Toma. Que isso, cara? Toma, então. Bandidão. Toma. No soco. Pra não estragar a arma. Pronto. Derrubei você. O que que você tem, meu irmão? Seringa vazia. Todo mundo tem seringa vazia nessa parada aqui. Menos eu. Não sei pra que que serve isso. Ah, acho que eu já sei pra que que serve essa seringa vazia, hein? Esse mundo das drogas, louco, velho. Que loucura de jogo. Vamos ver se a gente acha alguma coisa pra cá, cara. Power cell e keycard ainda não encontrado. Não é tão simples quanto parece. Tem uma casinha aqui. Vamos dar uma olhada. E tem uma outra coisa aqui. Tem uma casa aqui e um... Uma pra... O que que é isso? Uma árvore bizarra? Crest found bees. Get some honey from the tree. Pegue mel da árvore. Como assim, cara? O que que tem aqui? Não tinha nada. Ele não tinha nada. Agora, warning. Beasting honey burglars. Meu Deus, tem abelhas assassinas aqui. Calma. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Se você ficar nessa área sem proteção, você vai tomar dano. Vamos procurar alguma coisa. Dá pra agachado? Vamos. Pega o mel. Vai agachado. Ai, tô tomando porrada. Não dá não. Tentar de novo. Vai, 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 vai. Ai, não dá. Não dá, não dá, não dá. Tem que ter alguma coisa pra fazer essa missão. Meu Deus do céu. Achei mais uma casa aqui que precisa remover com aquele Jimmy Bar. Vamos tentar remover por trás pra ninguém ver a gente chegando. Aqui, ó. Remove. E remove. Beleza, quebrou meu Jimmy Bar. Que droga, cara. Tem como constar ele? Não. Vamos chegar aqui de boa. E aí, minha senhora. Tudo bem com você? Então, eu vou te derrubar. Bem. Ok. Vamos derrubar todo mundo nessa casa aqui. Você. Derruba em 3, 2, 1. Agora, derruba. 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 Ih, a mulher tá vendo. Caraca. Calma, mulher. Calma. Pega o cricket. Não, na porrada. Na porrada é melhor. Agora a gente corre aqui pra trás. Pega por trás e... Ui, ele bate, ela bate, ela bate. Derruba. Toma. Vem você agora. Calma. Caraca, tá com raiva, hein. Toma. Toma, mulher. Tô cansado. Tô cansado, tô cansado. Descansa um pouco. Agora vem. 3, 2, 1. Eu tô machucado demais, cara. Preciso curar minha vida. Toma. Use o kit médico. Pronto. Maravilha. Vamos procurar o que as pessoas têm agora. Eu preciso. Batata podre. E essa aqui? Seringa e cantil. Não vou pegar essa aqui, não. Vou pegar essa aqui, não. Vamos procurar a casa. Pocket expansion. Ah, expansão pro bolso. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Agora tem mais um espaço aqui no bolso. E essa mulher caída aqui. Não me importe. O que que ela tinha? Power cell vazio. Eu não acredito que nós tínhamos o pleno. Eu não sei o que você. Essa mulher, essa velha aqui. Deixa ela viva. Vou fazer nada com ela, não. A não ser que ela mexa comigo. Blue current. Dá pra subir aqui? Tem como subir pro outro lado. Opa. Cacete. Calma. Calma, senhora. Mudei de ideia. Mudei de ideia. Mudei de ideia. Eita, mulher. Ok. Seringa? Não tem nada pra mim. O que que temos aqui? Raincoat. Vamos pegar essas paradas todas. Duct tape também. E vamos pular pro outro lado. 3, 2, 1. Uh. Ótimo. Long distance runner. Agora eu consigo ter mais estamina. Opa. Será que é esse o boneco daquele cara? Pick the... Ah, tô sem espaço no inventário. Calma. Come. É... É só organizar melhor. Agora vai ter espaço. Pega o boneco. Será que esse é o boneco do cara, velho? Deixa eu ver agora. Deixa eu marcar aqui. Onde é que é o cara do boneco? O louco. O dollhouse. Ele tava pra cá, né? Esse cara aqui é Rescue Peach. Será que esse é o Peach? Não. Esse aqui é o doll. Mas pode servir, cara. Pode servir pro cara. Depois a gente volta lá pra entregar esse boneco pro cara. Deve ser isso. Cara, não consigo achar o lugar que é pra entregar boneco pra esse maluco. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Esse cara vomitando, velho. Que porra é essa? O que que ele tá passando mal? O que ele tá passando mal? Você não vai me deixar de ter um purple no seu. O que é que ele precisa? 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 Eu tenho isso aqui. Dá pra ele. A pílula. Ele precisa que eu limpe alguma coisa? Como assim, cara? Você precisa que eu limpe alguma coisa? O que é isso, cara? Clean the medical waste from the pond. Medical waste from the pond. É aqui em cima, isso? O que que é pra fazer? Não entendi. Clean the medical waste from the pond. Tem um prédio bizarro aqui em cima. Com desenho. Que parada é essa, velho? É tipo um bar. Vamos tentar roubar aqui o que tiver dentro dele. Água filtrada. Show de bola. E esse lado aqui. Vamos lá. Pula. Pulei. O que que temos aqui? Kit de costura, cara. Ah, agora tem como fazer esse... Esse vestido... Esse vestido. Esse terno melhor, cara. Vem cá, vem cá. Joga isso aqui. Pega isso. Vamos craftar esse nosso próprio suite. Dá pra fazer... Ah, não tem espaço no inventário. Vamos fazer isso aqui agora. É uma arma... Ele fica melhor? Ele tem proteção maior, eu acho. Ok. Beleza. Trocando. Agora estamos com uma armadura melhor, galera. Um terno mais fino. E agora vamos... A gente tem que descansar também. Ok. Vamos dormir um pouquinho aqui nessa cama, cara. Pra descansar. Enquanto a gente continua na nossa procura. Pelo keycard e pelo power cell. Que eu não tô achando lugar nenhum, meu irmão. Ei, a mulher tá atrás de mim, cara. Porque eu roubei da casa dela. Corre, corre, corre agora. Meu Deus. Calma, mulher. Calma, mulher. Se esconde aqui. Onde que eu posso ir? Vamos seguindo. Opa! Calma, calma, mulher. Meu Deus. Nunca mais eu vou roubar a casa dos outros. Mentira. Vamos em frente. Passa aqui, pula aqui. Ok. Ainda dormi na casa da mulher, né? Que abusado que eu sou. Olha essa casa aqui, cara. Que diferente das outras. Tá com um arame farpado. Olha isso. Toda cercada. Que bizarro. O que é que temos aqui? Leave mines. Enter with instructor only. Tem minas. O que você está fazendo? Vamos entrar aqui. Tá bloqueado? Não dá pra entrar? Por quê? Tem que ter alguma entrada, cara. Não é possível. Aqui. Tá bloqueada, cara? Como é que a gente vai entrar, então? Aqui. Ah, remove. Isso. Abre a porta. Eita, que susto. Beleza. Vamos achar alguma coisa. Não. Sentar ali, não. O que é isso aqui? Pedra. Temos alguma coisa pra cá. Opa. Vazio. Ok. Aqui em cima tem alguma coisa, hein? Vamos dar uma olhada. Sobe da mesa e pula. Sobe da mesa. E pula. Não dá. Por que que não dá? Deveria. Mina adicionada. Ah, meu Deus do céu. É outra missão secundária. O que que temos aqui, cara? Ops. Será que é uma boa ideia ir por aqui? Vamos ver. Caralho. Onde que eu tô me metendo, velho? Calma, cara. Bem, isso vai ser um pouco complicado. O cara, tipo, morreu. Vamos ver se eu consigo achar. Vem, você. Vem pra cima. Vem pra cima. Falou pra jogar as coisas à distância. Vem. Vem, cara. Calma, ele não vem não, né? Então tá, já sei o que eu vou fazer. Pega a pedra e equipa ela. Joga. E o que que temos aqui? Uhul. Boom. Boom. Tchau. Não tinha nada. Opa. E aqui, o que que temos aqui? Ok. Opa. Tem uma pá ali, cara. Como assim tem uma pá? De novo. Joga. F. F e joga. Ah, aqui, né? Vai, joga. Beleza. Beleza. O que que é isso? Hold. Precisa de pá pra cavar isso. Ah, meu Deus. Eu não tenho pá. Onde é que eu acho pá nessa parada, velho? É uma mina mesmo. Uma mina que precisa de uma pá pra poder achar alguma coisa. Cara, deve ter alguma coisa muito especial ali. Ah, deve ter alguma coisa muito especial ali, cara. Pena que eu não tô conseguindo... Ai, tem pá agora. O jogo tem muita coisa pra se fazer, tá, cara? Eu consegui roubar aqui uma boneca de uma casa. Eu queria achar a casa do maluco pra poder devolver. A gente tem que explorar mais esse mapa. A gente tá descobrindo junto como é que funciona esse jogo. Ele tem muito lugar pra ser explorado. Eu não achei a chave pra abrir uma ponte. Nem achei o Power Cell pra poder... Com energia pra poder abrir outra ponte. A gente tem que explorar melhor as outras casas. Ou fazer as missões secundárias. Não sei. Se você souber, cara, deixa tua dica nos comentários. Deixa teu like. Bom e velho like, que ajuda demais. E se inscreva no canal pra acompanhar nossas séries. E não esqueça de clicar naquele sininho lá do botão de inscrever pra poder acompanhar os nossos vídeos e lives recebendo alerta do YouTube na mesma hora. Beleza, galera? Muito obrigado. Fiquem bem. E um forte abraço. É estranho como todo mundo parece o mesmo.